fala aí galera tudo certo ou galera se esse vídeo alcançou você aí já deixa aquele like para dar aquela fortalecida tá e se inscreve comenta alguma coisa aí também tá lá pessoal daquela força aí pra mim tá a gente crescer ganhar dinheiro e comprar uma coisa melhor aí pra melhorar a vida que está difícil aqui no brasil ali na lotérica nem fazer o joguinho tentar ganhar uma grana né cara se alguém jogou gta aí depois de ter jogado aí sabe que depois que você faz a missão tem isso daqui pra você pegar comenta aí tá eu mesmo particularmente não sabia não jogar aqui uns joguinho pra ver que nós ganha que essa lotérica aqui e começar com o 5 e 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 a atirar é difícil ganhar isso aqui né vou fazer o seguinte então e nessa aqui agora eu vou jogar nele pra ver o que que o ó e 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 é e e e o loco meu meu perdeu e agora não vai ganhar nada aqui Jogo você nunca deve jogar todas as moedas Entendeu? O jogo você tem que jogar de pouco Se você tiver muito Não gasta o leite da criança Não gasta o dinheiro da mulher Entendeu? O dinheiro que é pra ela arrumar o cabelo Não gasta O dinheiro que é pra você comprar o tênis Aprender a jogar Pra você não perder tudo Caramba, cara E aí? Caramba Caramba, só perdendo E aí Vou jogar esse vermelho aqui O vermelho não ganhou nem uma vez Ei, rosa É nem vermelho o negócio E aí? É nem vermelho o negócio E aí? É nem vermelho o negócio E aí sim ó, aí sim meu, pô, jogar de novo, ganhou, me deu sorte, vamos lá. Tchau, tchau. Vai azul, vai azul, vai azul, caramba, mete o pé azul, mete o pé azul, tá quase cara. Caramba. Isso pai, se mantém na frente. Se mantém, se mantém. Aê garoto. Aê ganhamos. Aê ganhamos, pô. Bora de novo. Vou jogar 100 agora nele. Volta azul pro seu lugar, filho. Vai, 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 vai azul. Caraca, mano. Caramba, quase. Função. Obrigado. Perdemos. Olha o amarelo já que ele está ganhando. Olha o amarelo. Volta. Olha o amarelo. Caramba, perdemos milzão aí. Por isso que eu falo. Você nunca deve jogar as moedas sempre no mesmo. Toda a moeda em um. Caramba, bicho. Dá uma raiva. A gente fica aí, ó Querendo ganhar É sempre assim, né? Mas tá bom Sim, cão, sem medo Quem tem, tem que jogar sem medo Pô, velho Dá raiva que não demora Pra conquistar isso Aí tá de boa Vamos sair aqui Dá pra pegar o dinheiro lá do traficante do Smoke Lá e já era Galera, deixa o like aí Pra dar aquela forcinha, tá bom? Tchau, tchau Obrigado.